Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema diário é o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Pensamentos, sentimentos e atitude Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa e vamos ver qual o pensamento dela em relação a você no dia de hoje Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular WhatsApp é o 2198-773-8386 Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, marque o sininho Para você ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, o Instagram é Enigma do Oriente De segunda a sexta tem live lá no canal do Instagram, tá? Enigma do Oriente Vale muito a pena, é uma live já famosa lá no Instagram Onde você consegue obter respostas, tá? Onde eu estou sempre auxiliando Lembrando a vocês, ó Se a energia não combinar com você, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2198 Não, desculpa, o WhatsApp é o novo agora É o 2199-703-7548, tá? Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Eu sou especializado, tá? Em amarração amorosa Vários clientes, graças ao Pai Oxalá, graças às entidades Já conseguiram seus objetivos, tá bom? A minha gratidão a todo mundo aí que faz o canal sem um sucesso Bom, e o nosso tema aqui, ó Pensamento, sentimento, dessa atitude da pessoa Por você no dia de hoje Pensamento, sentimentos e atitude Tá bom? Fez aqui os três montinhos Vamos ver agora A realidade O que essa pessoa pensa sobre você O que ela sente e o que ela vai fazer, tá bom? Mentaliza essa pessoa Vou fazer três montinhos aqui Montinho 3, pedrinha preta Montinho 2, pedrinha branca E montinho 1, a pedrinha azul Faça a sua escolha com calma Mentaliza a sua situação Para que você possa ter uma resposta Que realmente possa te ajudar de alguma forma Vou afastar o montinho 3 Vou afastar o montinho 2 E agora vamos para o montinho 1, a pedrinha azul, tá bom? Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza a sua situação e vamos ver Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Esse é o canal que mais cresce No YouTube, no Instagram Bom, como essa pessoa aqui do montinho 1 Pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa no dia de hoje Ela pensou em você Com muito desejo, tá? Essa pessoa não tira você do pensamento Ela entende que você é um presente de Deus Na vida dela Eu vejo essa pessoa querendo se comunicar com você, tá bom? Essa pessoa vai ter alguma atitude Ela vai fazer alguma ação De movimentação aí na sua direção Por que isso? Porque essa pessoa no dia de hoje Ela quer uma plenitude Ela quer uma lealdade na vida dela Essa pessoa é uma pessoa que precisa de uma honestidade na vida dela É a pessoa que agora quer ter um encontro íntimo com você Essa pessoa pensa muito em você Ela entende que você é uma pessoa que pode dar muita satisfação a ela, tá? Eu vejo aqui essa pessoa querendo festejar com você Por que isso? Porque simplesmente essa pessoa Ela colocou uma coisa no pensamento dela Ela botou a seguinte frase Chega de mentira Essa pessoa não vai mais mentir Ela não vai mais mendigar amor Ela não vai mais se envolver numa relação Onde o relacionamento seja desigual, tá? Essa pessoa tem muita atração física por você Ela acha o seu poder de sedução maravilhoso Ela tem muito desejo e muita vontade de estar na sua vida E eu vejo essa pessoa na linha de pensamento pensando muito em você Você está totalmente no pensamento dessa pessoa Na linha de sentimento, essa pessoa está com medo de te perder, tá? Essa pessoa, ela está escolhendo uma direção E a direção que ela está escolhendo é você, tá? Essa pessoa vai te surpreender de alguma maneira Por que? Eu vejo ela te observando muito Essa pessoa vai agindo racional, tá? Ela tem medo de te perder Ela está saindo de alguma situação Onde ela está se sentindo sacrificada, tá? Mas eu vejo que ela entende que você É uma pessoa que pode proporcionar pra ela Emoções fortes, um relacionamento sério Você é o sonho dessa pessoa Essa pessoa quer muito você, tá? Essa pessoa hoje, hoje Ela entende que você pode fornecer pra ela Uma vida que ela nunca teve Ela entende que você é o triunfo do amor Você é o final feliz do amor, tá? Por que isso? Porque eu vejo que essa pessoa Só vai ter força se estiver ao seu lado Porque ela está saindo de uma situação aí Que deixou ela com muita dúvida Deixou ela com bastante medo Ela está insegura, está angustiada, tá? Essa pessoa não está bem E só você pode dar a base que essa pessoa precisa Qual vai ser a ação que essa pessoa vai tomar? Ela vai na sua direção Propondo alguma coisa sólida Propondo alguma base Pra você ter uma estrutura com ela, entendeu? Eu vejo vocês tendo bastante alegria Eu vejo comunicação através de redes sociais E vejo essa pessoa te procurando, tá? Essa pessoa aqui acordou pra você E ela vai precisar de você, gente Bom, opção 2 Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 Opção 2 Pedrinha branca Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Como ela pensou? Mentaliza a sua situação aí Vamos ver Bom, gente Aqui na opção 2 Da pedrinha branca Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? No dia de hoje Hoje essa pessoa Simplesmente o pensamento dela É um pensamento da seguinte forma Ela tem uma amizade por você Que é uma amizade que tá virando uma paixão Um desejo Essa pessoa É uma pessoa que tá em busca do equilíbrio Ela tá em busca de uma solidez Essa pessoa tá estudando possibilidade com você, entendeu? Eu vejo essa pessoa aí Ela agindo Eu vejo essa pessoa muito no racional Mas ela vai se movimentar Essa é uma pessoa que gosta de provocar ciúmes, tá? É uma pessoa que age muito pelo mental Ela te vigia bastante E ela vai procurar você Ela vai te mandar uma mensagem Porque essa pessoa Ela entende que ela está no caminho certo, tá? O desejo dela é muito grande por você E esse desejo faz com que ela tenha sucesso Faça com que ela queira conquistar Que ela queira ter uma ação Que ela queira ter vitórias com você Ela quer ter um triunfo com você Aqui a movimentação é muito clara Porque essa pessoa tem muito desejo Essa pessoa sonha em ter Alguma coisa com você Ela te reconhece, tá? Ela te reconhece como uma pessoa boa Para ter um relacionamento Qual é a ação dessa pessoa? Qual o sentimento dessa pessoa? O que essa pessoa sente? Bom, gente Essa pessoa, ela sente muita vontade De se jogar nos seus caminhos Ela vai te procurar, tá? Ela vai te procurar Ela tem muito desejo Eu vejo ela te propondo alguma novidade inesperada Você vai ficar até assustado ou assustada Com o que essa pessoa vai te propor, tá? Aqui eu vejo uma ação e não demora É uma ação rápida Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela vai te ofertar o amor Essa pessoa, ela vai se movimentar Porque tá com muito sentimento por você E ela não vê a hora de te encontrar Por quê? Porque ela vai te propor um compromisso De um namoro Um relacionamento Seja ele qual for Noivado, casamento Ela vai te propor alguma situação aí De encontro casuais Onde vocês vão conversar Sobre vocês dois Essa pessoa está muito, muito animada Pra um possível relacionamento com você Aqui eu vejo que vocês vão ficar juntos E vão vivenciar momentos aí de muito prazer Momentos de muito amor aí Aqui tá muito positivo Pra vocês iniciarem Ou Uma reconciliação Pra quem nunca teve nada Vai ser um início Pra quem já teve Vai ser uma reconciliação Essa pessoa vai se jogar nos seus caminhos Tem amor Essa pessoa quer felicidade com você Quer ter momentos com você E tá muito forte aqui Pra vocês ficarem juntos Tá bom? E o caminho de vocês Tá totalmente aberto E ela vem na sua direção E ela vem na sua direção E não demora Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Eita, eita, eita Aqui ó Na opção 3 Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa aqui da opção número 3 Ela é uma pessoa que ela tá se sentindo abandonada Traída Ela tá com sentimento de culpa Tá arrependida Está decepcionada Essa pessoa aqui Essa pessoa aqui O pensamento dela é de decepção Tá Ela Ela Como eu posso falar Ela vai trabalhar duro pra superar esses obstáculos Tá bom? Eu vejo aqui que ela vai tentar buscar um equilíbrio emocional Pra melhorar a vida dela Alguma coisa aconteceu aí que caiu o mundo dessa pessoa Essa pessoa Ela tá afastada pela mente Tá Ela tem sentimento por você Mas ela tá afastada Mas eu vejo ela mandando algum tipo de Fazendo algum tipo de movimentação Porque ela se encontra distante de você, tá? Ela não consegue esquecer o passado É uma pessoa que pensa muito Pensa muito em você E essa pessoa vai fazer algum tipo de viagem Pra poder te ver, tá? Pra poder sarar esse coração aí Dela aí que não está nada bom A linha de pensamento dela é viajar pra te encontrar Porque ela está decepcionada com alguma situação E está arrependida Por alguma coisa Na linha de sentimentos O que esse ser humano sente por você? Sente desejo Sente necessidade de se comunicar Quer te propor uma renovação Mais uma vez fala de viagem Que ela vai fazer uma viagem pra Boletvia Isso prova que vocês não estão juntos O pensamento dela está em você, tá? Ela quer ter um sucesso através de uma ação Ela vai se movimentar pra ter algum sucesso Relacionado a você Ou seja, ela vai ter uma movimentação Que vai ser favorável pra você Ok? Essa pessoa é uma pessoa que vai se declarar pra você Tá? Ela vai agir porque ela tem muito sentimento Ela não consegue mais esconder isso Tá? O sentimento dela é o sentimento real Ela está curando o coração dela Ela tem muito amor por você Eu vejo ela vindo com muita firmeza Com muito autocontrole emocional Ela está decidida do que ela quer E ela vai lutar por você Só que ela vai vir Amando Ela vai vir te desejando muito Porém vai agir O lado dela racional vai ser o lado mais Mais forte O frio Ela vai ser um pouco fria Pra quê? Pra acertar tudo Pra não ter nenhum tipo de erro Desnecessário Essa pessoa aqui Essa pessoa te ama E ela está com medo de te perder E ela está com medo de agir Está com muitas dúvidas, tá? Mas a solidão Essa barreira Ela estando longe de você Ela fica muito mal E esses sentimentos aí Que vai fazer ela te procurar Porque ela não consegue mais Ficar longe de você Você perturba a mente dessa pessoa Você não sai da mente dessa pessoa Por isso que ela vai agir E não demora Parabéns pra quem escolheu O montinho número 3 Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Lembrando a vocês Consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço O WhatsApp é o 3199-703-7548 O WhatsApp é o 3199-703-7548 O WhatsApp é o 4199-703-7548 O WhatsApp é o 4199-703-7548